Identificado por pesquisadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o besouro metálico ameaça cerca de 1.800 árvores, em Belo Horizonte. As suas larvas destroem as raízes das árvores, deixando sem sustentação os espécimes, que caem com a ação do vento, como tem acontecido com frequência. Enquanto busca métodos para combater o inseto, a PBH vai cortar ou podar 50 árvores ameaçadas no trajeto dos principais blocos no carnaval, buscando prevenir acidentes durante a folia. A informação e a imagem são do Jornal Diário de Minas.